Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns números da Itaúsa referentes ao terceiro trimestre de 2023 para vermos aí se é um bom investimento ou não. A empresa obviamente dispensa representações, porém vamos ver aqui com foco no lucro líquido e alguns indicadores para entender se o valor da ação está justo. Elas subiram bastante aí ano passado, de novembro para cá especificamente, então vamos ver aí, tentar entender se tem mais espaço para crescimento. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores aqui. Vamos lá então. O lucro líquido do 3T22 para o 3T23 cresceu 15,1%, passando de 3B555.000 para 4B, um avanço de 536.000. Já o 2T23 para o 3T23, o lucro líquido cresceu 13,9%, passando de 3B592.000 para 4B, um ganho de 498.000. Já nos 9 meses 2022 para os 9 meses 2023, o crescimento foi de 1,3% ou 132.000 a mais, passando de 10.350.000 para 10.482.000. Bom, apesar do menor crescimento aqui nos 9 meses 2022 para 9 meses 2023, ainda assim o crescimento, a empresa aí vem em expansão. Vamos ver aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses R$1,34, valor da ação utilizada para os cálculos R$10,23. E o PL está em 7,65, um PL bom aí que eu considero para os padrões atuais da economia, é um PL abaixo de 10, ok? Se estivesse aí no 5, estaria melhor ainda, as ações cresceram bastante de novembro para cá, porém, ainda assim com esse crescimento, o PL não está tão elevado, ok? Já que o PVP está em 1,33, valor patrimonial por ação R$7,72, ou seja, estamos pagando aqui R$10,23 por uma ação que vale R$7,72 de acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo é 1,33 ou 32,5% a mais. Não está com desconto, porém, também não está caro, né? Tanto pelo PL quanto o PVP aqui, a ação não está cara. Valor do mercado, R$105 bi, dividendos nos últimos 12 meses, 5,4%, o retorno sobre o patrimônio líquido, 17,3%, um retorno bom acima de 15%, alavancagem aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido, bem baixa, 2,2%, ok? Crescimento aqui do valor das ações de um ano para cá, Tona Itza 4, ok? Elas começaram o ano agora, 2024, valendo R$10,17, agora está valendo R$10,21, ou R$0,04 a mais por ação, 0,4% de crescimento. Observando, um ano atrás, elas valiam R$8,10, com base na cotação agora R$10,21, equivale a um ganho de R$2,11 por ação, ou 26%, né? Apesar de ser uma ação aí conservadora, ela cresceu bastante o ano passado, a partir do mês 4 aí, a bolsa passou a subir bastante, antecipando já a queda da Selic, que realmente aconteceu a partir do mês 8, cenário aí global bastante turbulento, questão dos juros nos Estados Unidos, muitas ações passaram a corrigir, então ela foi pegando aí realmente a onda do mercado, apesar dos bons resultados dela, né? Nos nove meses aí, a gente observa que não cresceu tanto assim, apenas 1,3% aqui o lucro, ok? Um ponto de observação aí que o lucro cresceu 1,3%, né? Dos nove meses 22 para os nove meses 23. E o valor da ação, ele cresceu aqui 26%, né? Considerando aí 2023 para 2024, um ano atrás, então o valor das ações cresceu bastante aí, em relação ao lucro da empresa. Pode ser um movimento realmente de recuperação, né? Apesar de o PL estar baixo, considerando aliás que o PL esteja baixo, pode ser um movimento de recuperação, né? Porque ela não chegou ainda a bater lá o que ela estava valendo antes da pandemia, então ela pode ter aí realmente espaço para recuperação, né? Porque desde que a pandemia começou, ela realmente aí não conseguiu superar onde ela estava, né? Então pode ser realmente aí que haja espaço, ela ficou presa aqui, ó, entre os R$10,00 e os R$7,00, R$8,00 aqui. Então ficou oscilando aí, desde que a pandemia começou, ficou oscilando aqui entre os R$7,00 e os R$10,00, né? E agora aí está num padrão aqui de correção agora, pelo gráfico semanal. Então a questão agora aí é observar, né, os próximos resultados da empresa. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Itaúsa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrita ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você e até a próxima. E até a próxima.